Deus tem transformado muitas vidas em nosso dia a dia. Acompanhe agora o maravilhoso Testemunho de Fé. O programa Vida de Fé de hoje tem o prazer de estar recebendo um grupo de irmãos muito abençoados que são membros aqui da Igreja Verbo da Vida Zona Norte e eles compõem o elenco do time profissional do Santa Cruz que foi bicampeão do estado de Pernambuco. Parabéns a vocês por essa grande conquista e bom demais saber que vocês são filhos de Deus que tem feito a diferença dentro desse clube e Deus tem operado na vida de vocês. Eu queria citar e mencionar o nome de cada um desses que estão aqui presentes já conhecidos também da torcida Coral. Nosso querido Renatinho, que é lateral esquerdo nosso Natan, que é meia o mesmo que é volante Thiago Cardoso, o grande goleiro Thiago Cardoso e também eu faço menção de um jogador que não pôde estar presente mas também foi convidado e também é membro aqui da Igreja da Zona Norte que é o Diego, que é goleiro também da equipe. E eu queria nesse momento até também dar um foco específico aqui porque o nosso querido Renatinho foi escolhido o melhor lateral esquerdo do campeonato. Como é que foi a sensação, meu irmão, de receber esse título também, né? Verdade. Eu fiquei feliz pelo prêmio pela graça do Senhor na minha vida, sabe? Pelo segundo ano que eu tive, eu estar sendo eleito o melhor da posição. Muito bom. Thiago Cardoso, me diga aí e diga também para os nossos telespectadores como é a emoção, como é que foi o processo inicial antes do jogo começar vocês tiveram um momento de oração eu sei que é um momento muito da expectativa que vocês vivenciam, né? É verdade, né? Sempre quando antecede a partida da noite a gente faz uma reunião a gente busca a força no Senhor a sabedoria, né? Temos o membro que é o nosso líder nas concentrações ele que direciona quem vai levar a palavra quem vai dirigir então são momentos bons que antecedem a partida É muito bom, muito bom Então já que você se torna um membro, né? Grande membro, bom demais e esse trabalho tem acontecido ao longo de anos até no Santa Cruz, né? Muitas pessoas até não sabem mas vão ficar sabendo hoje que há muito tempo já tem acontecido algumas reuniões, alguns encontros de vocês jogadores recebendo também a palavra isso é muito bom, né? quando um clube responde e se abre pra isso, né? Com certeza, né? Eu acho que o trabalho que está sendo feito no Santa Cruz a gente só tem que mencionar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo por isso e como o Tiago falou a gente tem o nosso momento de concentração e o nosso momento com Deus todos os jogos que a gente está concentrado nós temos o nosso momento com Deus nós nos fechamos e recebemos e recebemos aquilo que o Senhor tem passado através dos seus servos que ali estão e o trabalho que está sendo feito no Santa Cruz eu falo assim evangelização vida sendo salva então a gente fica muito grato a Deus e pela visão que Deus tem nos dado também através da Verbo da Vida desse programa Vida de Fé também está sendo uma bênção na nossa vida muito bom vocês chegam a acompanhar o programa Vida de Fé na concentração também ou não tem? aí você se isola completamente do mundo? geralmente é o programa cai no horário do treino aí muitas vezes a gente está tomando café antes do treino e a gente vê depois pela internet no site da igreja aí você pode também acessar o site da igreja que está passando aí abaixo na nossa tela e você pode ter o acesso também aos nossos programas é o programa Vida de Fé e é muito bom nós sabemos que vocês são crentes e estão fazendo a diferença estão ministrando a palavra e eu sei que em determinados momentos dos jogos que vocês passam e nessa final mesmo que vocês tiveram algumas experiências eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores qual foi o momento que você disse assim Senhor toma a frente aqui porque a situação está ficando difícil teve algum momento assim? acho que desde o começo do ano a gente tem a crer que o Senhor começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai completar a vereda do justo com uma vida aurora que vai brilhar cada vez mais até esse dia perfeito então foi importante a questão da visão a gente sempre se viu sendo bicampeão a gente já se vê conseguindo um acesso para a Série B então acho que é importante ter essa visão e colocar em prática os princípios da palavra daquilo que Deus tem falado no nosso coração é importante mencionar aqui também a unidade do grupo a união do grupo o Senhor ordena a benção da unidade esse é um grupo unido a gente está no Santa Cruz eu estou no Santa Cruz há quatro anos e nunca tenha visto um grupo tão unido que nós temos e realmente a benção do Senhor está sobre a nossa vida o provérbio diz que pela benção que o justo suscita a cidade se exala então por causa da benção do Senhor que está sobre a nossa vida o Senhor tem abençoado aquela empresa que é o Santa Cruz não que Deus torce com o Santa Cruz Deus não é que colocou é mas os nossos espectadores também que são dos outros times estão entendendo isso que ele está falando porque realmente a vida cristã e as portas quando se abrem para Cristo podem ser independente do clube nós temos irmãos que são de outros clubes também a exemplo do próprio Magrão que é cloneta do esporte e é uma benção vocês se dão muito bem como é que é essa relação entre vocês jogadores atletas de Cristo cristãos que estão aí também um encontrando com o outro nos estados nos jogos como é que é isso? acho que nossa relação com ele são muito boas a gente tem o nosso momento também que a gente se encontra para compartilhar um pouco da palavra também nossas esposas também se dão muito bem com as esposas dele então essa união fora de campo eu acho que nós servimos ao mesmo Deus e é muito bom poder compartilhar Tiago também se dá muito bem com o Magrão com o Toby e tem entre outros Bruna Guiar que chegou agora outros também que já saíram também se dá super bem então acho que essa relação por ser rivais entre clubes mas jogamos no mesmo time que é o time do Senhor Jesus Cristo que maravilha que maravilha infelizmente nós estamos chegando no final desse quadro desse momento de testemunho que na verdade é um grande testemunho de vocês como cristãos na sua profissão naquilo que vocês escolheram para a vida de vocês ver agora que Deus o operando então agradeço a participação de vocês aqui no programa Vida de Fé que Deus continue abençoando a vida e esse trabalho que vocês estão desenvolvendo dentro desse clube é um exemplo para muita gente tá certo? mas abençoe é isso aí eu sou o Renatinho eu sou o Natan eu sou o Memo eu sou o Tiago Cardoso nós estamos ligados no programa Vida de Fé Vida de Fé a vida que agrada a Deus eu sou o Renatinho eu sou o Natan eu sou o Memo eu sou o Tiago Cardoso nós estamos ligados no programa Vida de Fé Vida de Fé a vida que agrada a Deus Vida de Fé a vida que eu pedi a Deus a Deus Vida de Fé